Fala galera, Linker aqui mais uma vez pra continuarmos Octopath Traveler. Depois de duas semanas sem vídeo de Octopath, eu disse que a frequência ia aumentar, mas... Imprevistos acontecem, muitas coisas aconteceram, mas tudo bem, eu vou tentar mais uma vez fazer a frequência. Tô gravando uns estoquezinhos aqui e agora vai. Eu sei que minha palavra não é muito confiável, mas agora vai, agora vai mesmo. Ok, então, bem, eu já... Ah, eu tenho uma quest pra finalizar aqui, que eu peguei uns excrementos pra esse cara e ele queria... Aqui ó, Cow Droppings, né? Restos da vaca, né? E ela... E ele quer usar pra fazer adubo. Ah, a história tanto faz. Só a historinha boba. E aqui a gente ganha três plumas da inspiração e um pouquinho de dinheiro, que é muito bom. Agora sim, sobre o nosso caminho, né? Eu não sei se eu tinha conversado com vocês pra onde eu ia. Eu acho que eu cheguei a falar, mas eu já não lembro. Mas eu quero ver a história da Trissa, tá? Eu deixo pra Renet pra ir depois. Ou o Cyrus, aí... Essa parte eu realmente deixo pra vocês escolherem. Podem escolher aí entre Cyrus, o erudito, ou Renet, a caçadora. Não sei se eu já fiz essa pergunta antes, eu preciso verificar uns vídeos atrás pra ter certeza. Mas, tá entre esses dois aqui. Agora, eu vou atrás da Mercadora, a Trissa. Porque eu gosto muito dela, velho. Acho ela muito bonitinha, muito fofinha. E as musiquinhas dela são legais. Inclusive, preciso agora bolar um vídeo pra fazer sobre os personagens de Octopath Traveler. Quando estiver mais ou menos lá pela metade da série, que a gente já conhecer bem os personagens. Eu quero poder fazer uma checklist deles e falar qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos. Já aviso ao fim top 1, beleza? Sem espaço pra discussão, ao fim é top 1. Mas os outros a gente pode conversar. E bora lá, então. Eu só vou precisar andar aqui pela passagem das montanhas até a área da praia. Porque hoje nós vamos ter episódiozinho de praia. E eu acho que eu esqueci de botar... Não, não esqueci de botar nada. Ok, bora lá. Tô pensando em dar uma mudadinha na equipe quando eu pegar a Trissa. Talvez colocar ela no lugar da Primrose. E beleza, batalha. E ok, batalha vencida. Eu acho que aquele falcão era novo. Mas eu não tinha percebido. Não tem problema. Depois a gente enfrenta ele de novo com qualquer coisa. E aí eu mostro pra vocês. Não é como se o inimigo também fosse... Aquele inimigo, meu Deus do céu. Que coisa diferente, né? Mas tudo bem. O livro da vida. Legal. Sempre bom ter o livro da vida. E esses falcões eu já enfrentei? Esses aqui já. Então, não. Uma das vantagens do Alberic é que ele dá muito dano em área, velho. Facilita bastante o meu trabalho de deixar todo mundo low e finalizar, dar dano colateral. Acho que dá bastante. Bem, vamos agora pra ala norte de Cobblestone. Não vamos salvar ainda. Porque estamos bem. Pra cá tem o quê? Ah, tem item. Legal. Mais fruta de cura. Beleza. Mais uma batalha vencida sem dificuldades. E vamos seguir em frente. Dá pra vir pra aqui? Não. Tem um itemzinho ali que eu não faço a menor ideia de como pega. Por acaso é assim? É assim. Pluma da inspiração. Sempre bom. Ah, tá. Mais uma pedrinha pra enfrentar. Beleza. As batalhas já estão ficando bem tranquilas aqui. Tô dominando elas sem nem perder vida ou perder turno. Porque os inimigos já estão com a vida bem baixa. Eu também dei uma equipadinha boa que me ajudou. Aqui tem uma caverna que o perigo é level 15. Então, eu acho que não é o momento de vir aqui ainda. É só uma dungeon opcional. Na qual eu posso ir depois. Agora nós vamos seguir mais pra baixo. Beleza, mais uma batalha vencida. Eu preciso tomar um pouco de cuidado com o SP do Oberek. Deixa pra lá, ele evoluiu de level. Eu tava ficando sem SP já. Mas o Oberek evoluiu, então ele enche tudo. E é nóis. Aqui tem mais um item. 1200 de ouro. Que não é nada demais. E aqui tem um baúzinho escondido que eu vi. Light Soul Stone. Legal. Já estamos chegando na praia. Beleza, mais uma batalha vencida. Sem problemas. Spin Rose subiu pro level 12. Legal. E bora continuar. Agora sim. Para a praia. As East Riptide Coast. E a musiquinha começa. A musiquinha é bem da hora daqui. Não, não é a que eu tava esperando. Ah, não é a música que eu queria. Essa é boa também. É gostosinha. Mas não é a música que eu queria. O que eu quero é a música da cidade. Cidade da Triça. E inimigos novos. Bora lá. As ondas batendo. O cheiro de maresia. Olha que jogo lindo, velho. Ok. Você deve ser fraco a faca. Pelo menos eu espero que seja. Não. Não são fracos a faca. Esconder na concha. Ganhou bastante buff. Legal. Quer dizer, não é nada legal. Ok. Me diz que... Ok. Vocês estão fracos a lanças. Seria fraco a machado também? Não. Machado não. Mas sabendo que você é fraco a lança, isso já me dá uma ajuda. Pera aí. Não lança. Isso. Vou quebrar você, porque você tá bufado. Ele também se escondeu na concha. Vem cá. Isso. Ah, também. Você vai virar com a espada. Legal. Já mata logo esse de cara. Bom trash. Boa, amigo. E aí a gente estoura mais uma vez. E termina com os machados do alfinho. É isso. Beleza. Vamos continuar. Vamos embora por aqui. Tadadá. Tadadadá. Tadadadá. Mas beleza. Saímos vitoriosos. Vamos continuar caminhando por aqui. E a cidade ficar esquerda. É pra cá. Ah, batalha aqui na entrada da cidade. Que isso. Meu Deus. É uma tartaruga. Eu preciso fazer essa batalha. Ok. Você deve ser fraca a machado, eu imagino. Não. Aí o passarinho me deu lançada. Você. Você é fraco a espada que eu sei. Você é fraco a faca? Não, é fraco a faca. Tomei um porradão. Vou tentar um level slash. Tá. Você é fraco a espadas. Eu vou dar outro level slash. Agora é bufado. Boa. O Oberic também tem espada. Não, 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 não. Era na tartaruga. Que droga. Vai bater com o body slash. Olha o Wolf não tirar nada de dano, velho. Que isso. Calma, Wolf. Calma. Deixa seus amigos jogar também. Pronto. Quebrou. Agora. Usar o level slash. Eu vou te cortar. Nossa, não tirou nada de dano. Estou pronto. Deixa eu tentar com... Dança da meia-noite. Tirou um pouco mais de dano. Vai ficar um pouco melhor. Toma a facada. Estou pronto. Toma a facada. Pegou o veneninho também. Vai ficar esperto. E amputação. Meu Deus. Esse cara tem vida. Morre, por favor. Está no branco ainda a vida dele. Que isso. E o veneno é o que mais está tirando dano, velho. Meu amigo. Calma. Calma. Calma, amigo. Não é para tanto também. Deixa eu curar a galerinha aqui. Quebra a defesa. Beleza. Vou aguardar o alfim para fazer uma amputação máxima. Involta o velho. Estou precisando de toda a ajuda necessária aqui. Nossa, nem o trash do velho bate, velho. Traga-se. Tá. First aid para você. Isso vai ser o suficiente. Ok. Está no amarelo. Dança da minha lua. 78. Ah, tá. Beleza. Ataque do velho. Nada ainda. Agora é a vez de quem da Primrose. Usa Moonlight Walks mais uma vez. Nossa, jogou oito, velho. Que tristeza. O cara mandando os trashes. É muito louco ali. Tá. Vou tentar usar a amputação. 136. Meu Deus do céu. Não acerto o ataque. Não acerto o meu caminho. Tá. Não acerto o meu caminho. Não acerto o meu caminho. Deixa eu ver... Isso. Olha só. Um saco de... Oliva. Isso é bom. Não vai morrer o bicho, né, velho. Não vai morrer. A gente tenta usar a amputação. Ae, nice. Isso é o que eu estou falando. E é disso que eu estou falando. O Barry ganhou mais um level. O Kayn voltou para a fila dele. E vamos continuar por aqui para Ripple Tide. E agora começa a musiquinha divertida de Ripple Tide. Eu gosto muito dessa música, velho. Só um minutinho, por favor. Beleza. Tive que dar uma pausa aqui rápida, mas já voltamos. Bora lá, então. Vamos ver o que a gente tem para fazer por aqui. Ah, não é uma cidade, tá. E a musiquinha aqui... Ah, eu estava falando da musiquinha, né? Que é uma gostosinha, divertida. A música de Ripple Tide. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui no armoreiro. Hum, 15... Hum... Você pega que a Tide parece legal. Deixa eu fazer compra depois. Deixa eu ver primeiro a história da minha amiga... Triça. Cadê? Aqui. Eu estou pegando minhas coisas de volta. Não, eu vou pegar minhas coisas de volta. Não importa o que aconteça. Caramba. Eu pulei um balão sem querer. Pulei um barão de fala, galera. Pera aí. Seu nome é Triça e ela é uma mercadora. Uma pequena cidade portuária em Coastlands é a única casa que ela conhece. Aqui em Ripple Tide, ela faz negócios e estoca as coisas. Fazendo tudo para ajudar a sua família. Não sei o que essa parte significa de Quailhawk and the Thousand Times. Acho que ela já percorreu tudo, né? Por todos os lugares aqui, pelas redondezas. Ela procura o fim do mar e sonha com um mundo maior. Um mundo mais amplo, né? Quando ela é roubada por um bando de piratas, seu orgulho como mercadora não permite que ela se abale. E ela decide que vai até a cova dos piratas. Ela precisa de um caminho escolhido. Levar a Triça com você? Sim. Tá, aí eu preciso trocar minha equipe. Eu acho que eu vou tirar a Primrose para botar a Triça. Porque o Tyrion é útil ainda para roubar item de inimigo e tudo mais. A Primrose é uma bufa e tal, mas a Triça é mais legal. Ouvir o começo do seu conto? Sim, claro. Vamos ouvir o começo do conto. A Primrose é uma bufa e tal, mas a Triça é uma bufa e tal.